Olá, meu nome é Pedro, eu tenho 32 anos, sou de Blumenau, Santa Catarina e eu tive um episódio de dependência química na minha vida e fiz um tratamento em uma comunidade terapêutica Serene, aqui em Blumenau, Centro de Recuperação Nova Esperança e concluí o plano terapêutico que me foi proposto de seis meses lá fui muito bem tratado, nessa comunidade terapêutica com todo o suporte necessário e desde então não faço mais uso de substâncias, já fazem cinco anos e segui o que eles me orientaram, participo de grupos de apoio inclusive sou líder de um grupo de apoio hoje e também faço trabalhos na área de prevenção aqui na Cruz Azul no Brasil, com crianças e adolescentes o que eu tenho para dizer é que comunidade terapêutica não é um manicômio e sim, uma ótima ferramenta para a promoção da vida